Galera da Avel que estiver assistindo esse vídeo aqui, eu não tenho nada contra vocês, tá? De forma nenhuma, não me levem a mal. Tá vendo aquela máquina bem ali? Aquele lá é um Avel. Uma das marcas mais hypadas pelos influenciadores do audiovisual, pelos usuários de alta performance aqui do YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu comprei esse computador em 2018, fiz o uso dele durante bastante tempo, né? Afinal, o título desse vídeo é exatamente 5 anos depois. E eu quero falar pra você, de fato, as minhas impressões e se eu acho que esse computador de alta performance ainda vale a pena hoje. Fica comigo até o final desse vídeo e escuta cada detalhe de um usuário real do computador que fez um uso profissional e estressou essa máquina ao máximo, tá? Vamos lá. A tecnologia avança todos os dias e é impossível parar todo esse crescimento tecnológico. Mas tem uma coisa que também você pode ajudar a não parar de crescer, que é esse canal aqui. Então, por isso, já deixa o seu like agora. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso muda todo o crescimento e os avanços tecnológicos aqui do canal, com toda certeza. Eu sou Nero Pimentel, fotógrafo profissional de moda, gastronomia e publicidade. Todas as terças e quintas eu trago vídeos novos aqui pra esse canal falando de equipamentos, tutoriais de edição, dicas de mercado, a minha realidade, a minha profissão, os meus bastidores. Mostro pra vocês abertamente todos esses processos. Então, se você tá aí pesquisando sobre comprar um Avel, se isso realmente vale a pena, se isso vai te ajudar nos teus processos de edição, esse canal aqui e todo o conteúdo dele também é pra você, não só esse vídeo de hoje. Ativa o sininho mesmo, que eu tenho certeza que o conteúdo daqui merece um espacinho nas tuas notificações. Tamo junto. Qual que é a história de eu ter comprado esse Avel ali? Aquele modelo não existe mais, tá? É um Avel Titanium, alguma coisa. As configurações dele vão estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Na época, em 2018, eu comprei por aproximadamente 6 mil reais. Foi 5,900 e alguma coisa. Numa configuração bastante boa e razoável pra época, né? Na época, nós estamos falando de Intel 8ª geração. E na época, eu comprei esse daí de 7ª geração, né? Já era uma sériezinha um pouco abaixo. Mas já era uma puta máquina mega revolucionária para a sua época. E num preço de mercado razoável. Se a gente comparar, por exemplo, com um MacBook, como esse aqui, que é um M2, tá? Atual, minha máquina mais recente. É a que eu uso hoje no meu dia a dia de trabalho. Mas o meu Avel ali segue até hoje sendo a máquina que eu uso para editar, por exemplo, esses vídeos do YouTube aqui. E eu vou explicar pra você, que ainda não assiste os vídeos aqui do canal, por que eu troquei essa máquina, o Avel, e passei a utilizar o MacBook. Porque isso passa também por algumas decisões. Mas vamos aqui do início da história. Em 2018, eu tava no início da minha carreira de fotógrafo profissional. E antes disso, eu trabalhava em agências de publicidade. E todo mundo sabe que em agências de publicidade, a maioria das empresas usa iMacs, MacBooks e tal. Eu tinha um MacBook Pro de 17 polegadas, bem antigo ali, de 2010, mid 2010, isso. Que eu comprei ele em 2010, naturalmente. E utilizei ele até ali 2017, 18. Que foi quando ele quebrou. Quebrou, de fato, a placa de vídeo dele, né? Que é uma placa unificada na placa mãe, então ela vinha dando problema e tal. A máquina também foi ficando velha pelo tempo. E naturalmente, quebrou. Morreu, chegou os dias dela. Na época em questão, para eu comprar um MacBook equivalente à configuração que eu tinha, eu teria que desembolsar ali uns 15 mil reais na época, aproximadamente. Que era um dinheiro que eu não podia arcar naquele momento. Porque eu estava no início de carreira, com várias apostas, vários compromissos. E seria imprudente, uma decisão imprudente, tirar 15 mil reais do bolso naquele momento, para uma única coisa. Por isso, na época, todo mundo estava nessa do Avel, vários influenciadores aí, fotógrafos, videomakers postando, né? Eles foram bem fortes nessa questão do marketing deles de influência. Que trabalharam muito bem isso aí, sem dúvida nenhuma. E eu fui uma das pessoas que foi convertida nesse processo. Eu peguei lá o meu dinheirinho e pensei, pego um Dell ou pego esse tal de Avel, que está todo mundo falando e se mostra, de fato, um computador de alta performance. E eu comprei aquele bebezão ali na época. Que foi uma máquina que me atendeu bastante durante muito tempo, muito bem. De fato, ele tem alta performance nos primeiros anos de uso, sem problema nenhum. Nunca tive uma grande intercorrência com ele. Mas pouco tempo depois, coisinha ali de seis meses, um ano, ele começou a dar os primeiros sinais de uma máquina que talvez use componentes, que não tem lá essa qualidade high-ending, né? Uma das primeiras coisas que aconteceu foram que alguns pontos de LED das teclas dele começaram a não acender mais. Para quem não sabe, ele tem um teclado retroiluminado em LED, que é totalmente customizável. Você consegue, via um aplicativo próprio, mudar as cores, os efeitos, pode ficar com ondulações, reações, pode reagir à música também. A música toca e aí a waveform da música faz o teclado reagir de alguma forma diferente. Enfim, isso é bem legal. Isso é bem meninão da tecnologia, né? Você é jovem lá, RGB vibes gamer, blá, blá, blá. Isso é legal. Mas logo em pouco tempo, alguns LEDs começaram a falhar. O suporte técnico deles é muito bom de fato. Eu entrei em contato com o pessoal, expliquei a situação, já tinha saído da garantia a minha máquina, tá? Eu acho que, por isso que eu estou lembrando aqui, eu acho que eu tinha um ano de garantia, exatamente. Acho que foi depois de um ano de uso. Ele tinha saído de garantia, mas a galera ia me vender a peça de reparo, tudo tranquilo, bem, num preço bem acessível, tudo bem. Só que eles não tinham essa peça em estoque e poderiam fazer o pedido. Só que eu teria que enviar a máquina e aguardar todo esse processo. Eu não poderia, sei lá, de repente, receber a peça aí na minha casa e procurar alguém de uma assistência técnica local pra poder fazer essa substituição, esse reparo. Então, eu acho, eu pensei, cara, por conta de um LEDzinho eu vou ficar uma semana, dez dias sem computador? Não rola, não é uma opção. E por isso eu segui a minha vida normalmente com esse defeitinho dos LEDs e ele foi se agravando. Hoje eu tenho pouquíssimas teclas do teclado como um todo que acendem, né? Vocês vão poder ver isso nas imagens de apoio que eu tô mostrando ao longo do que eu vou falando do Avel. Por ser um computador gamer, ele também tem esse aspecto muito robustão, né? De turbinas grandes, essas peças de plástico, as ventoinhas enormes, né? Pra resfriar e tal. E isso, até dado momento, isso é legal, isso é vibes gamer tecnologia. Mas com o passar dos anos, galera, eu pelo menos, você vai criando um amadurecimento profissional você vai atendendo determinados patamares de clientes e perfis de clientes que você chegar no cliente com um computadorzão de plástico com esse aspecto mais grosseiro, quase uma polegada de moldura de tela, sabe? Não é uma coisa muito interessante de mostrar. De você apresentar ali, quer queira, quer não, aquilo ali representa você, representa o seu negócio. E quem já acompanha aqui o canal sabe dos meus posicionamentos sobre essa questão de imagem sabe que isso é uma coisa que, de certa forma, depõe contra você. Então, tudo que você pode investir pensando na aparência da sua empresa é importante. Se você trabalha com imagem, isso não pode ser ignorado de forma nenhuma. Você trabalha com imagem, você vende apresentação, você vende posicionamento de mercado, você vende valor de marca para os clientes e você não cuida nem do seu? Reflete um pouquinho sobre isso aí. Um outro aspecto que me decepcionou com um certo ponto, que eu já esperava que fosse acontecer, mas não tão rápido, foi que rapidamente a bateria dele se viciou. Com um pouco mais ali de dois anos de uso, dois anos e meio, a bateria dele já não segurava muito tempo, não segurava nem 10 minutos fora da tomada. Isso é bem trágico, isso é bem problemático. Porque às vezes você quer só desconectar o computador, botar na mochila para se deslocar até um local e continuar o seu trabalho e continuar o... Enfim, e aquilo ali já era um problema. Como eu falei, eu já sabia que essa vida útil da bateria seria breve, né? Para tratar de uma máquina Windows e tal. O Mac é indiscutível em relação a isso aqui, fica 8 horas ligado, sem cabo de alimentação e fica de boa, sossegado, trabalhando, editando, processando, suave. Já esse Avel aqui, nos primeiros dias dele, já no zero, tirado da loja, o máximo que a bateria dele aguentava fora da tomada era umas 2 horas, 2 horas e meia. Parece muito tempo, mas se você trabalha de uma forma mais nômade, ou até mesmo para você, sei lá, estar lá em uma viagem, você aproveitar o voo para poder adiantar alguma coisa sua e tal. Aquele tempo do voo, de um voo de 4 horas, 3 horas, a máquina já não vai atender a tua necessidade nesse aspecto. Então isso é muito delicado a ser analisado também. Questão de tela, tá? A gente tem que dar a César o que é de César. Você está comprando um computador relativamente barato para ter uma alta performance. Então você sabe que aqui é uma tela de LED comunzinha. Não é uma tela mega definição, retina, o cacete, tudo mais, como um Macbook desse tem, tá? Então assim, vamos ter bom senso. Essa brincadeirinha aqui custou mais de 20 mil reais. Aquilo ali custou 6 na época. Então, como eu falei, dá a César o que é de César. Porém, como eu utilizava ele nesse monitor aqui, ó, de 29 polegadas da LG, inclusive todos esses meus equipamentos que eu estou mencionando vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Todo o meu setup vai estar aqui embaixo para você que tem a curiosidade de saber um pouco mais disso e de repente ter as coisas que eu tenho também. Mas enfim. Esse foi mais uma questão, assim, de, aspas, frustração com a Avel. Tudo que eu estou falando assim, galera, apesar de parecer, eu não estou, assim, descendo a lenha na Avel, marretando os caras. A marca é legal. Eu posso um dia até ter uma parceria com eles aqui e vou ser extremamente transparente com vocês nesse processo. Não estou fechando essa porta com a marca, não é isso. Mas eu estou sendo justo. A gente tem que entender que você está comprando um computador de alta performance a baixo custo. Então tenha essa noção do que você está levando para dentro da sua casa. Não acho que você está comprando um Macbook Windows. Entende essa dinâmica que eu estou falando aqui? Pronto, coloca isso na cabeça. Eu tenho um relato de um colega que tem aquele Avel máximo, assim, 64 GB de RAM, o máximo da configuração possível. E ele me falou uma coisa que eu achei muito curioso. Que ele falou, cara, eles projetaram um computador que a estrutura da máquina não aguenta a configuração. Então ele disse que o computador esquentava muito. Ele tinha o máximo de performance possível, mas ele tinha que usar o computador. Em cima de uma bandeja, de uma bandeja de cooler, sabe? Aquela com as ventoinhas, no ambiente refrigerado, ele não segura a própria potência dele. Eu não sei se isso é verdade, tá? Estou só botando esse parêntese aqui com vocês. Mas vamos voltar para o meu. Como eu falei para vocês, a questão de performance é legal. Tive a frustração da questão da iluminação do teclado, a questão da bateria. E o design, que é uma coisa mais pessoal minha, tá? Esse ponto aqui não é culpa da marca, não. É uma percepção minha mesmo, uma questão minha mesmo. Mas o que eu acho? A véu vale a pena hoje em dia ainda, tendo, sei lá, Macbooks que são bem mais baratos? Sei lá, você vai ter Macbook, dependendo da configuração, você vai pegar um Macbook por 6, 8 mil reais hoje em 2023. Mas assim, o que eu acho? Tudo é o bolso que vai mandar. Porém, saiba que você vai comprar uma máquina muito boa, muito bacana. Você vai viver bons momentos, ele vai te entregar uma velocidade legal. Como eu falei, ele é suficiente para eu editar os meus vídeos aqui do YouTube para vocês. É 100% editado no Avel, tá? Todas essas transições, renderização, aqui a qualidade do arquivo que vocês estão vendo. Perfeito. Porém, para esse dia a dia, eu manuseio a questão da bateria, eu liga e desliga dele. É bem delicado. Ah, tem um ponto que eu quase esqueci. Não sei se é a minha máquina, mas eu descobri um outro problema nela de uns tempos para cá. O que acontece? Nesse meu com-monitor aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma bandeja, né? Eu tenho um stand para poder ele ficar elevado. Esse meu stand é um stand daqueles que ele tem vários hubs USB. Bem nesse cantinho aqui que eu estou pegando, aqui na parte de baixo eu tenho 5 HDs. Nessa lateral dele, eu tenho 4 entradas USB. Então, aquele Avel fica conectado nele 4 HDs externos, 1 SSD externo na parte de trás. Fica ligado o microfone, fica ligado várias coisas. Se eu desligar essa máquina com todas essas coisas ligadas nele, quando ele for ligar novamente, ele vai demorar uns 10, 15, 20 minutos para dar o boot. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui. Já passei por uma situação, infelizmente, de estar no meio de um ensaio, ter uma queda de energia no estúdio, uma oscilação, e aí a máquina desligou e para ela ligar demorou uma meia hora. Não porque eu estava com tudo isso ligado, estava, sei lá, com a câmera e mais alguns processos abertos na máquina. Então, isso foi suficiente para tornar extremamente lento o processo de boot. Porém, se eu ejetar todos esses dispositivos dele e desligar e ligar, ele dá um boot em menos de 10 segundos. Ele vai ligar, vai inicializar em menos de 10 segundos. No início, lá, quando eu comprei, ele era assim. Ao longo do tempo, ele foi perdendo a performance dele. Hoje, ele tem esse probleminha, que se eu desligar ele ou tiver uma queda de energia, e ele tiver com muitos processos abertos ou muitos dispositivos conectados nele, o boot dele, a inicialização dele vai demorar demais. Porém, se ele tiver zerado, sem nenhum arquivo, sem nenhum programa aberto, sem nenhum dispositivo conectado a ele, e eu colocar agora para reinicializar, ele vai dar um boot extremamente rápido, menos de 10 segundos. De verdade. Estou falando bem sincero para vocês sobre isso. Mas, voltando à nossa linha de raciocínio, se vale a pena ou não vale a pena, eu acho que vale a pena sim, apesar dos pesares. Porém, esteja muito ciente do que você vai comprar. Faça um comparativo de preço sim, entre Dell, Avel e Macbooks de entrada, tá? E Macbooks mais barato. Essa nova linha M1, M2, né? A linha M1 um pouquinho antes, vieram de fato para revolucionar o mercado. O M2, fora de questão, mas como eu falei, vai do seu bolso mandar. Acho que vale também, por um outro aspecto, quem é mais adaptado ao Windows, ou para quem usa programas paralelos, né? Que é mais fácil de você encontrar no Windows, o Avel seja uma opção para você também. Galera da Avel que estiver assistindo esse vídeo aqui, eu não tenho nada contra vocês, tá? De forma nenhuma, não me levem a mal. Essa foi a minha experiência de 5 anos utilizando essa máquina, que nem em produção ela está mais. Então, se eles tiveram um upgrade disso, se as máquinas mais recentes passaram por uma reformulação de configuração, de componentes internos, de fornecedores de peças, esse ponto eu não vou saber. Mas essa minha máquina de 2018, ela entregou o que ela tinha que entregar, ela apresentou alguns problemas, eu a utilizo até hoje, mas temos algumas questõezinhas aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, fica aí até o final, que o próximo vídeo já vai começar com mais uma dica foda para você evoluir. Não esquece, é claro, se você ficou até aqui de deixar o likezão para fortalecer a gente, se inscreve no canal, que o nosso conteúdo aqui merece um espacinho nas suas notificações. Então ativa o sino, hein? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!